O Saiba Mais dessa semana vai falar sobre a PEC 66, que foi promulgada essa semana no Congresso Nacional e trata dos direitos dos trabalhadores domésticos. No Brasil existem mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos e somente 2 milhões deles trabalham com a carteira de trabalho assinada. Para discutir os direitos dos empregados e dos empregadores, vamos conversar com o doutor Fábio Ferraz dos Passos, que é advogado trabalhista. Doutor Fábio, a partir da PEC, quais os principais direitos conquistados pelos trabalhadores? Pois é, Neila. Essa PEC tem grande destaque, teve grande destaque agora com a promulgação e até por uma questão de adequação, depois da sua promulgação agora ela já virou emenda constitucional. A PEC era quando era projeto de emenda constitucional, agora já foi promulgada, virou emenda constitucional 72 de 2003. E essa emenda constitucional, ela na verdade incluiu os trabalhadores domésticos no rol que possuía os trabalhadores, que estavam incluídos os trabalhadores rurais e urbanos, que é o artigo 7º da Constituição Federal. Antigamente tinha uma exceção, que era o parágrafo único, que tratava dos trabalhadores domésticos e aí eles estavam restritos a alguns direitos. Eles recebiam apenas parte daqueles 34 incisos que tem no artigo 7º. Com a promulgação, e agora da emenda constitucional 72, eles estão inclusos e recebem os mesmos direitos do trabalhador urbano e rural, incluso no artigo 7º. Dentre eles, FGTS, hora extra, seguro desemprego, proteção contra despedida arbitrária, dentre outros. Doutor, quais os dispositivos já estão valendo e quais ainda precisam de regulamentação? Aqueles dispositivos que tratam das cotas previdenciárias, principalmente de FGTS, outros que precisam de uma análise melhor, porque é uma categoria especial e antigamente não era tratado de certa forma. O trabalho doméstico era tido como um trabalho no regime de confiança, se tinha muita confiança. Então, a principal discussão é como vai ficar essa questão da confiança e etc. E os que estão valendo já são todos aqueles que não precisam de regulamentação e que já podem ser aplicados aos trabalhadores domésticos, como, por exemplo, o direito às horas extras, o direito ao seguro desemprego, despedida arbitrária, indevida. E os que precisam de regulamentação são aqueles que tratam de alíquotas previdenciárias. O FGTS, por exemplo, a gente não sabe ainda qual é a alíquota que vai ser aplicada ao FGTS na questão do trabalhador doméstico, não sabe ainda como é que vão ser feitos o controle de jornada, como vai ser estabelecido e etc. Então, os que dependem hoje de regulamentação, os principais, digamos assim, é o salário família, que precisa ser regulamentado ainda, o FGTS também precisa de regulamentação e a questão do seguro desemprego também, como é que vai funcionar, etc. Você vai se enquadrar e, no mais, todos os outros já estão em pleno valor. A partir de quando foi promulgada a amenda constitucional, já está valendo, por exemplo, o controle de jornada, o intervalo intra-jornada, adicional noturno. Então, esses já estão valendo. Adicional noturno, perdão, também precisa ainda de uma regulamentação para saber como é que vai ser tratado e etc. E o direito do trabalhador que é diarista, isso já foi determinado, já foi reconhecido ou ainda precisa de uma regulamentação? O diarista, na verdade, ele é uma categoria diferenciada do empregado doméstico. O diarista é aquele que, pela nossa jurisprudência atual, é o que trabalha até três dias sem continuidade para um trabalhador ou um empregador ou um grupo de empregadores. Então, ele é uma categoria diferenciada dos domésticos. Agora, está sendo melhor você ser empregado doméstico, porque você tem todos os direitos plenos garantidos. Doutor Fábio, o que os empregados e os empregadores devem fazer agora para se adaptar a essa nova legislação? Os dois vão ter que se informar sobre as mudanças, o que cada um tem, na verdade, o que o trabalhador tem de direitos e o que agora o empregador tem de deveres, como, por exemplo, o FGTS, que era opcional. Antes, se o empregador quisesse, ele poderia pagar o FGTS para o empregado doméstico, mas por espontaneidade. Agora, não. Agora, ele tem que pagar. Então, essa é uma das coisas que eles precisam saber. A primeira coisa que tem que fazer é se informar muito bem sobre os direitos e, aí, aguardar alguns... Todos eles não vão poder tratar, porque alguns aguardam regulamentação. Esse que aguarda a regulamentação, eles ainda têm que aguardar a jurisprudência, como que o juiz vai se pronunciar, como que a jurisprudência ou como que a lei, se houver uma regulamentação através de lei, a lei vai proceder para que aquele seja incluso, repito, o adicional noturno, FGTS e o salário de família, principalmente. O empregador, ele vai gastar mais para manter esse trabalhador em casa? Vai gastar mais. Como ele vai ter que pagar o FGTS, salário de família e alguns outros direitos que, anteriormente, ele não era obrigado a pagar, ele vai acabar gastando mais. Principalmente se, na residência do empregador, a empregada doméstica ou o empregado doméstico fizer horas extras. E aí, se ele fizer horas extras, eles vão ter que tratar como vai ser a forma de controle dessa jornada. E aí, se ela tiver uma jornada excessiva, ele também vai ter o gasto com horas extras e adicionais. Esses gastos a mais, esse valor pago a mais ao empregado, ele pode ser deduzido do imposto de renda? Depende. A lei de imposto de renda, ela diz que você pode abater do seu imposto de renda pessoa física, lembrando que tem que ser pessoa física, aquelas contribuições previdenciárias que você pagou para o empregado. E isso inclui no rol dessas contribuições previdenciárias o FGTS, o salário de família e o INSS. Antes, ele teria o desconto sobre o INSS que ele pagava para o trabalhador. E com a PEC agora, com a Emenda Constitucional 72, ele vai ter também a possibilidade de deduzir o que ele paga de FGTS, o que ele recolher de FGTS e o que ele pagar de salário de família para o empregador, para o empregado. Então, México. E aí E aí Obrigado.